Ao seu lado sempre encontrei Combustível que alimenta o coração Até achei estranho que em sonho que sonhei A gente se amava em outras gerações Será que a nossa sintonia já vem de outra vida? Você gosta do que eu gosto, sabe o que eu penso Até parece que antes de nascer Já éramos um do outro bebê A gente é de outro mundo Nos conhecemos de outra vida Não tem explicação pra tantas vibrações A gente é de outro mundo Vinhemos de outro plano São vários eu te amo De plano em plano Na próxima vida vou estar lá dizendo Eu te amo Será que a nossa sintonia já vem de outra vida? Você gosta do que eu gosto, sabe o que eu penso Até parece que antes de nascer Já éramos um do outro bebê A gente é de outro mundo Nos conhecemos 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 de outro mundo Vinhemos de outro mundo Vinhemos de outro mundo Te amo São vários eu te amo De plano em plano Na próxima vida vou estar lá dizendo Te amo E aí E aí E aí E aí E aí E aí